Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela nos alcance junto ao seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Quero que você pegue a sua Bíblia lá no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículos de 8 a 15. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 15. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao Espírito, que o inspirava. Então, subornaram alguns indivíduos para que dissessem que o tinham ouvido proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Amotinaram-se assim o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele, agarraram-no e o levaram ao grande conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e há de mudar as tradições que Moisés nos legou. Fixando nele os olhos, todos os membros do grande conselho viram o seu rosto semelhante ao de um anjo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos neste trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, o relato da prisão de Estevão. Estevão é um dos sete diáconos eleitos para fazerem parte deste seleto grupo dos diáconos do Senhor. Ele, pregador da palavra que era, levou a boa nova do Evangelho a todas as pessoas que tiveram contato com ele. E ele atraía o olhar, a admiração e a atenção de muitas pessoas do povo. Todos aqueles que o ouviam falar, ficavam admirados e eram tocados pela palavra de Deus que saía de sua boca. Mas alguns homens não se alegraram com esta ação evangelizadora de Santo Estevão. Nós podemos nos lembrar aqui daquilo que foi dito. Dos sirenenses, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia. Todos eles, que faziam parte da sinagoga dos libertos, se levantaram contra Estevão. Para poder discutir com ele, mas perderam. Porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. E a sabedoria de Deus estava com ele. E isto causou naqueles homens uma grande revolta. Nós podemos falar assim, um sentimento de inveja. A ponto de buscarem pessoas que pudessem levantar falso testemunho contra Estevão. No fundo, no fundo, no fundo, eles desejavam aquilo que Estevão possuía. A sabedoria de Estevão. A presença do Espírito que estava em Estevão. Eles desejavam para ele. Eles não queriam que Santo Estevão tivesse tudo aquilo. Há aí também um traço de inveja. Porque a inveja, meu irmão, minha irmã, ela não está exatamente no desejo de querer as coisas do outro. Mas ela está no desejo de querer a vida do outro. De querer as coisas que o outro possui na sua vida. De querer o seu prestígio. De se sentir atacado quando o outro manifesta a sua vontade. Quando o outro manifesta a sua opinião. Então, estes homens que se sentiram atacados por Estevão. Que não conseguiram derrubar Estevão na argumentação. Começaram a levantar, através de outras pessoas, falso testemunho. E fizeram com que o povo ficasse contra Santo Estevão. É assim, quando eu não venço na argumentação a verdade. Quando eu me levanto contra a verdade. Quando eu me levanto contra um missionário de Deus. Contra alguém que é inspirado pelo Espírito Santo. E ali eu não venço aquela realidade. Então eu começo a atacar o ministério daquela pessoa. Ou até mesmo a fama daquela pessoa. A difamar aquela pessoa. Ou atribuir àquela pessoa algum crime. Como foi no caso aqui. Mas eis que a glória de Deus resplandece nos justos. Todos aqueles que são tementes ao Senhor. No momento de dificuldade a glória de Deus resplandece nele. Assim nós ouvimos na leitura de hoje. Que todos os membros do grande conselho. Ao fixarem os olhos em Santo Estevão. Viram o seu rosto semelhante ao rosto de um anjo. É ali Deus revelando a sua eleição por Santo Estevão. Mas quem tem o coração fechado. Não se dobra diante da majestade de Deus. E nós sabemos qual foi o destino de Santo Estevão. Mas isto serve para nós. Para que nós tenhamos a certeza em nossos corações. Que se a gente se colocar diante de Deus. Com o espírito de temor ao Senhor. E desejo de ser totalmente do Senhor. Ele não nos abandonará. Aliás, Deus nunca nos abandona. Mas quem tem o temor ao Senhor. Nunca se sente sozinho. Porque de fato sozinho nós nunca estamos. Mas às vezes nos sentimos. Porque nos afastamos de Deus. Mas quem tem o temor ao Senhor. Não se sente sozinho. Hoje, meu irmão, minha irmã. Nós queremos então pedir a graça de Deus sobre nós. A bênção do Senhor sobre nós. Para que nós também possamos ter este espírito de Santo Estevão. Este espírito destemido. De evangelizar. De levar a palavra sem medo. De tentar através do nosso testemunho de vida. Tocar os corações dos nossos irmãos. Hoje então nós queremos, diante de tudo isso, pedir a bênção de Deus sobre nós. Sobre nossas vidas. Sobre a vida de nossas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto